Obrigado por nos visitar, mas não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Você sabe que o suicídio policial em São Paulo é alto, né? Os policiais, muito suicídio entre os militares e civis. Morre policial, a gente quer que você chegue em casa em segurança, o policial... A gente sabe porque o policial também é daqui, né? Muitas vezes. Muitos são, né? O policial também para a gente na rua e fala, meu, deixa eu te explicar. Cara, eu tenho que ir naquela padrinha comer uma coxinha e eu tenho que fazer o favor, às vezes, de tirar o cara da frente para poder almoçar ali. Porque se eu pagar todo dia o almoço, eu não tenho salário nenhum. Entendeu? Então tem várias situações, não tem onde usar banheiro. Quando você acompanha a história do policial também, o policial em periferia tem que ter o lugar certo para ele poder usar o banheiro. O amigo tem que ficar na porta, armado. A população também não cumprimenta mais o policial, ele não é bem visto em vários lugares. Porque tem esse âncora em geral, tá tudo errado. Dá para humanizar a polícia? Dá, dá. Nós temos que trabalhar com o seguinte conceito. Tem três coisas para uma boa polícia acontecer. A primeira é assim, você ter carreira. Carreira que o cara fala, não, pô, eu vou ser policial. O salário inicial é bom, eu tenho uma progressão, é uma carreira digna. Então eu vou entrar. A segunda coisa é formação continuada. Policial, médico, enfermeiro, professor, a vida inteira se formando. Você tem que ter formação continuada. Terceiro, é você ter investimento em inteligência e equipamento. Para fazer a prevenção, mas também para fazer a investigação depois que o crime foi cometido. Porque se você não punir, vai dar ruim. É que nem o caso de homicídio, né? Homicídio aqui é brincadeira. Um em três. É, homicídio é brincadeira. Geralmente prende um porque alguém ligou, alguém coligou, alguém denunciou. Porque sem denúncia, a polícia praticamente não tem investigação nenhuma mesmo. Então, para cada três homicídios, você prende um cara. De cada três celulares roubados no Brasil, um é em São Paulo. Pô, por quê? Está acontecendo alguma coisa errada. Então, ou você faz um pacto de segurança pública, que você dá carreira, formação e inteligência e cobra metas transparentes. Você vai opinar. Haddad, é importante redução de feminicídio. É importante redução de abordagens racistas. É importante o cara, o cidadão que é alvo de racismo, tem que ter um canal para falar, olha, eu não estou sendo tratado como gente. E aí você tem que ter uma meta e uma formação adequada para impedir. A gente sabe que é estrutural. Não inventaram, essa coisa de racismo estrutural não foi uma invenção da academia. Foi a constatação da academia de que o que o povo falava era a verdade. Que é organizado e que é feito... É institucional, é real. Para quem tem que funcionar. É uma máquina que funciona. A gente tem que desmontar essa máquina. E aí, o que você achou disso tudo? Deixa aí nos comentários. Só não esqueça, não precisa xingar nem ofender ninguém. Deixa o seu joinha. Não custa nada e nos ajuda demais. Convide seus amigos.